Oi gente, eu vim aqui te chamar para assistir o Hotmart Challenge. Eu sou uma das juradas e eu estou muito ansiosa para que vocês possam ver episódio por episódio dessa série incrível que a gente fez só para vocês. Vamos? A gente tem muita coisa para aprender, com certeza vocês vão ter uma visão do que é um processo de investimento, o que é um pitch, o que é receber um investimento do ponto de vista da startup. Então acho que tem bastante aprendizado aí para vocês que são empreendedores. Assiste porque vai ser, além de divertido, muito, muito educativo. Eu tenho certeza que isso vai servir não só para você se divertir, mas para você também aprender muito, tá bom? Vem e participa com a gente. Então fiquem ligados, os episódios vão ser muito legais e a gente espera o feedback de vocês também. Assistam tudo. Eu estou te esperando na nossa websérie Hotmart Challenge edição Startups. Eu estou te esperando na nossa websérie Hotmart Challenge.